Eu sei quem sou, sei pra onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, ao som da sua voz Minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, germe na copa bonita Sou a semente que não sei como o sol Sou a semente que o pássaro não devorou Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos e foi Deus que recutou Árvore que não produz, nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebradas em status E é sempre com prazer poder revisitá-los Uns estão brotando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas tão caindo Tem problema não